O pôquer é um esporte, é um esporte da mente. Eu tô aqui pra falar que se você não fizer alguma coisa, além do que 98% das pessoas fazem, você vai falir. O pôquer é feito pra perder. A mente não lida bem com consecutivas derrotas. A sua mente dá golpe em você, que nem a minha mente dá golpe em mim. Você precisa se educar a lidar com ela, a corrigir ela por caminhos que é quase que trapaceando ela. Ela para de fazer merda quando ela tem o porquê não fazer. Você precisa, o máximo que você puder, ser honesto com você mesmo. Se você não for honesto com você e aceitar o tilt como algo que seja natural, você entrega demais decisões boas pras outras pessoas com valor. Eu preciso colocar minha mente em um estado de relaxamento e aí dar os comandos pra ela, pra ela fazer isso que eu tô pedindo pra ela fazer. E aí